O delivery se tornou um sucesso ainda maior neste momento de isolamento social. Você ter uma boa comida na sua casa também é fazer um momento especial dentro de casa, porque isso é possível. Com o diretor do grupo Família Aguiar, no Nakayoshi, hoje nós estamos com o Valmir Aguiar. Valmir, o delivery que já existia hoje, nesse momento, a gente poderia dizer que ele se tornou um grande sucesso? Mais ainda, já era um grande sucesso. Prazer recebê-lo. O delivery é um nicho de mercado que nós já percebemos há um bom tempo atrás, desde o início das nossas atividades. E agora ele se desenvolveu mais ainda e merece uma atenção redobrada, porque é um mercado a ser explorado com mais eficiência ainda. Melhorando a gestão dos processos na entrega, nas embalagens, na rapidez. E é isso que a gente procura fazer sempre e estamos melhorando. E vimos que agora melhoramos mais ainda e estamos cada dia aprimorando mais as nossas atividades aqui pra que o nosso produto chegue na sua casa igual o 99% igual que nós servimos aqui. E lembrando que nós estamos também todos com saudade dos clientes, que sentimos a falta dos abraços, do carinho. Estamos ansiosos pra que isso volte. Mas enquanto isso durar, nós estamos trabalhando e muito. Estamos com grande movimento. Cada dia tem aumentado mais ainda. Estamos com uma estrutura gigantesca pra atender a todos que prestigiam a nossa casa e que gostam da nossa comida. Olha que delícia ouvir isso. Olha, gente, em meio a tantas notícias, é sempre muito bom a gente ter uma notícia boa e realmente a gente ver a estrutura gigantesca que o Grupo Família Guiar montou no delivery. A gente nota que o delivery de vocês, bom, como você mencionou, ele já existia. E o delivery, ele não é uma coisa simples, né, Valmir? Tanto é que as pessoas que não tinham uma estrutura, é complicado você, de um dia pro outro, trazer um delivery. Essa estrutura gigante que você criou é porque ela já vem de uma estrutura que já existia, já existente. Já existente. Nós fomos aprimorando, né, fomos melhorando cada vez mais. É uma operação gigantesca, né, porque a gente tem que entregar excelência, né. Então a gente começa pelos motoqueiros, tem que ser nossos motoqueiros porque a gente entra na residência dos nossos clientes. Clientes que eu trato como os amigos, né, a gente tem um tratamento diferente. Então tem que ter esse comprometimento, tanto o motoqueiro, quanto o pessoal que trabalha por trás, na manipulação, na confecção em geral de todos os pratos, né. E você tem essa logística, você tem as embalagens, você tem esse aparato todo que envolve muita gente. Mas está sendo muito legal porque descobrimos aí o quanto a gente pode crescer nesse ramo. E talvez, assim, existem dificuldades, pessoas que não tinham delírio, o pessoal do nosso setor, talvez nós sejamos um dos privilegiados porque nós já tínhamos essa estrutura e agora ela foi consolidada. Mas é um excelente mercado que vale a pena olhar com mais carinho ainda. É, e eu acho que as pessoas também aprenderam. É lógico que todo mundo sente falta de estar no restaurante, no salão do restaurante, encontrar amigos. Mas você, quando você pede uma comida e leva essa comida para casa, você também cria momentos diferentes. É diferente, você vai pegar uma comida japonesa, colocar uma mesa gostosa, comer com os filhos, com o marido, enfim. É um momento também especial e precisa criar esses momentos, né? Precisa sim. Eu falo, o restaurante a gente não vende a comida, a gente vende uma experiência, né? As pessoas vêm para ter uma experiência diferente, não é só pela comida. Então aqui você tem um drink, você tem uma bebida, você tem uma paquera, você tem encontros de amigos, hein? Então o restaurante é uma experiência. Hoje a gente está levando essa experiência à sua casa. É diferente, mas é com a qualidade que nós servimos aqui. E eu vou dizer, é impressionante como vocês conseguem levar para dentro de casa a qualidade, a qualidade do Grupo Família Guiar, do Nakaioxa, assim como o Kibô, que nós já vamos falar do Kibô, do Kiodai. Vocês têm excelência no produto que vocês oferecem e trazem e vocês conseguem levar isso no delivery. Você diria que isso é devido a essa estrutura? Com certeza. Para você levar toda essa qualidade, essa experiência, você tem que ter toda a estrutura por trás. No nosso caso aqui, trabalhamos com peixe fresco, que tem essa grande rotatividade e nós conseguimos comprar peixe de segunda a sexta-feira para manter o nível dos nossos produtos. Isso mesmo, é alta rotatividade, é extremamente importante, como você mencionou, no caso do restaurante japonês, é fundamental, é sempre fundamental. Agora, outra coisa importante de falar é que o bom delivery do Grupo Família Guiar começa no telefone. É verdade, começa no telefone, na maneira como vocês recebem os pedidos. É uma coisa bacana, assim, é a paciência, é dizer os pratos que tem. Eu sei que existe todo aí o cardápio no site, mas no telefone já começa ali a relação, o relacionamento com o cliente? Com certeza. As pessoas são treinadas para dar toda essa segurança para o cliente, tirar todas as dúvidas, atender com cordialidade, dar toda a atenção possível. Até então, já gera essa intimidade de cliente com os atendentes. Às vezes o cliente liga, eu quero ser atendido por fulano, porque já tem, já gerou um laço entre o atendente e os clientes. E existe muito disso. Então, o pessoal aqui são altamente treinado, para que tire todas as suas dúvidas e te venda o melhor produto possível, que atinja todas as suas expectativas e as suas necessidades. Que legal! Bom, agora vamos falar do kibou. O kibou é um rodízio de comida japonesa. Aí vem a minha dúvida, como levar um rodízio para o delivery? É possível? Como é que você faz isso? É sim, é possível. O delivery do kibou está funcionando. Nós não sabíamos o tempo que ia voltar a abertura das lojas, por isso que nós fechamos lá. Mas agora nós abrimos, porque a abertura é dois restaurantes só a partir do mês de junho. E existiam muitos pedidos dos clientes do kibou, que é uma clientela muito fiel. Então, nós montamos quatro opções de rodízio. Não é um rodízio igual você vai num restaurante e que escolhe de tudo um pouco. Por causa da logística, né? A gente monta um rodízio tipo um combinado, mas que vai com 10, 12, 15 opções de pratos diferentes. Com a qualidade que nós já trabalhamos, com preço acessível. E para que atenda as necessidades dos clientes que estavam com saudade, né? Nossa, que delícia! Gente, pensa num rodízio delivery. É o que bom! Além do rodízio, a gente segue com o cardápio do alacate também, que são todos os pratos. Nós fazemos no delivery também. Mas o delivery porque lá o pessoal gosta do rodízio, o pessoal gosta do rodízio. Então, a gente tinha que dar essas opções para ele. Que legal, muito bacana! Lembrando que também tem o Kiodai, que tem um cardápio imenso, cheio aí de opções. Todos os cardápios se encontram no site Família Guiar? Se encontra no site www.familiaguiar.com.br Lá você vê todos os cardápios e liga para nós, tá? E aí nós estamos prontinhos para receber a sua ligação e te dar o melhor atendimento possível.